Boa tarde, como é que é o nome do senhor? Sebastião Veríssimo da Silva O senhor conhece aqui o movimento do seu BH na Praça 7? Exato, digamos assim, todos os domingos eu faço questão de parar aqui porque é um ponto de entretenimento, de lazer, né? Então eu gosto muito aqui A gente sofre um preconceito racial nessa praça? Olha, digamos assim, eu sou negro, mas eu não encaro muito como preconceito racial e sim como preconceito social porque são duas coisas distintas O negócio de racial, aqui na Quintalão de Sonde eu acho que quase 70% da população aqui são negros tem origem afro e africano, afro-descendente no caso Então, digamos assim, se por acaso eles estão querendo tirar o movimento daqui porque é um lugar que reúne pessoas mais de baixa renda pessoas da periferia, muito independentemente da sua origem étnica O poder público não deveria ser conivente com isso? E não ser Deus nos alvará normalmente porque a gente é uma cultura e a gente tem direito de ocupar a Praça 7, não? Olha, é, é, sim, temos, é, temos assim, uma cultura, né? E o poder público, ele se torna conivento sabe por que se torna conivento? Porque, é, no nosso país também existe uma grande divisão de renda também, infelizmente, e felizmente a voz que predomina são são a voz da elite das pessoas que têm dinheiro que certamente se sentem incomodadas com esse movimento aqui em pleno centro da história E o, a Praça 7 é um ponto de referência nossa? Exato, um ponto de referência, digamos assim e é um excelente lugar para poder continuar esse movimento que é um movimento muito proveitoso e muito bonito todo domingo eu faço questão de estar aqui eu agradeço que o senhor tenha, é, falado isso pra gente e, e, e o apoio que o senhor dá ao movimento souber Obrigado, movimento souber, ganal e, 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 e e, 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 e Tough e, 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 e Pusha e, e Se inscreva. Se inscreva.